Música Fotografia descolado da própria realidade É uma captura do tempo, um congelamento O mais próximo que podemos chegar da imortalidade E sempre voltamos à imagem Cada vez que ouvimos uma palavra Alguém nos conta algo Nossa imaginação fotografa tudo É a fotografia das palavras Para os outros somos um conjunto de imagens De memória, fotografia ou não Pois quando morrermos Restarão as fotografias E a cena das pessoas que nos viram Que presenciaram nossa existência Música Um corredor vazio é como aquele grito engasgado De um estupro ou de uma morte violenta É algo horrível, emparedado Música 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 As sombras carregam uma maldição eterna Sombras serão sempre sombras Não são como por exemplo o plástico Que uma hora se adere ao ambiente Música 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 Legenda Adriana Zanotto